Quando ele chega Cantar com ele E todo mundo sabe quem é ele E todo mundo sabe quem é ele Quando ele dança Todo mundo Dança com ele Quando ele fala Todo mundo Se liga nele Se liga nele E todo mundo sabe quem é ele E todo mundo sabe quem é ele Não Quando ele chega Todo mundo Se agita Se agita Quando ele canta Todo mundo Canta com ele Canta com ele E todo mundo sabe quem é ele Quem é ele E todo mundo sabe quem é ele E todo mundo sabe quem é ele E todo mundo sabe quem é ele Quando ele dança Todo mundo Dança com ele Dança com ele Quando ele fala Todo mundo